Olá, igrejas e valentinas! Como estamos? Eu me reuni aqui com um convidado muito especial pra gente falar sobre o fluxo da premiação da Billboard. Quem se vestiu melhor? Quem se vestiu pior? Quem tava usando roupa de tudo menos premiação? É o que a gente vai descobrir aqui comigo, Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de Tutupau e o meu grande amigo, Gregório. Entra aí, migo! Olá! Mais uma vez invadindo o seu canal. Já trouxe tantas vezes. O povo já não aguenta mais, né? Ah, vai aguentar. Agora vai ter que ver collab. Não tava pedindo? Então toma, toma surra de collab. O Breno, a gente fez uma live da Billboard lá no Tretas e aí o Breno não pôde participar. Então a gente deu essa ideia, né? Analisar então o Tapete Vermelho. Porque tá tendo o Tapete Vermelho, né? O povo mesmo no... Tá dando um jeito pra tudo dar-se um jeito. Até em tempos de Sharona Virus, né? Pois é, eu sou o Gregório Martins, sou do canal Tretas Show e do Y News também. E a gente já é de casa já, né? E já vamos começar falando dela. A Lizzo, que olha, eu amei o vestido da Lizzo, viu? Sim. É, lembrando que a gente tá lá nos Estados Unidos. Quando foi a Billboard, tava abrindo a votação lá. Porque lá é um período, não é que nem aqui que é só um dia. É um período que você pode votar e tal. Achei legal também. Lembrou muito aquele da Macy Gray que a gente comentou lá no VMA. Você lembra que ela tava... Só que o dela não era voto. O dela era pedindo... Falando do lançamento do CD dela. Uma coisa assim. Tipo, meu álbum sai no dia, não sei o quê. Mas era um vestido também. E teve também aquele da Amber Riley. É esse o nome dela? Que é a ex do Kanye West, Amber Riley? Não lembro. Amber Rose. Amber Rose. Ela e a Black China se uniram lá e fizeram uma roupa cheia de palavras, né? Que eram palavras de hate lá, que o povo jogava nela e tal. Achei legal. Mas eu achei o da Lizzo mais chique. A Lizzo é chique, né? É. Sim. É verdade. Outra que, sei lá, beirou o bonito e o cafona. Não sei. A linha tá muito tenue. Que é a Kelly Clarkson, né? O que você achou? A Kelly Clarkson já tem um tempo que ela tá com esse pé no country. Então eu já meio que esperava que ela usasse essas franjas, essas coisas assim. E ela não é mais tão pop quando ela era antigamente, né? Também nunca foi um ícone fashion, né? Não é conhecida pelas roupas, assim, né? Ela teve só aquela fase lá do breakaway, ela tava mais garota, né? Mais patrícia. Mas aí depois... Não, ela tá a fase globo de luz, né? Ela tá trabalhando a coxinha lá da premiação. Porque refletiu a luz nela e acabou. Eu achei muito barango. Achei muito incomodação. Eu achei essa franja, fenda do vestido, horrorosa. Não, a de baixo, eu não tem tempo dela cair, né? Porque tá assinando... Exatamente. E tem franja na fenda, franja na manga. Não. Não, não, não. Não, não tô falando isso aqui no vídeo pra tipo, nossa, estala mal. Gente, tá feio. O trem ainda é prata. Brilha. Não. É, não. Isso que eu tô aumentando aqui parece que é de... Aquele material tipo garrafa pet, sabe? Que brilha assim quando bate a luz. Brilha muito. A tipo de dela até compensou, porque ela tá tão radiante. É, tipo, é isso que eu tô servindo e aceitem. O importante é carregar o look, né? Eu tô bem barango também, não vou mentir não. O importante é conseguir, né? Eu tô sentindo bem. É, então, eu acho que é porque tem coisas que combinam com a personalidade da pessoa. Tipo, eu meio esperava ela ir com essa roupa. Pra mim não foi nenhuma surpresa. Se ela fosse com a roupa mais, tipo, a liso, aí eu estranharia. Sabe? Tipo, né? Aí eu já acharia esquisito. Eu acho que dava pra editar. Eu gosto quando o Project One me falava assim, edita. Edita um pouco. Se você pode tirar, tira. É, não sei. Porque como é premiação também, né? Tem essas coisas das fotos que saem depois. Você pode virar o assunto da vez. Às vezes faz de propósito, né? Porque tem uns look que se a gente fala, não é possível, gente. Não é possível que a pessoa cheia de assistente, de não sei o que, escolheram esse pra ela. Uai. Tem uns vários, né? Que eles apresentam aí. Abilhais, por exemplo. Ah. É um veludo. Uma coisa meio exército, né? Mas não é também. Porque ela só usa roupa estranha, a gente já sabe. É. Ela tem vestido pesadamente na estampa, né? É. Porque era mais color blocking, né? Que chama? Quando é tudo da mesma cor. Era color blocking antigamente. Agora tá bem estampa mesmo. Mas é outra que a gente já esperava que usasse essa roupa, né? Não esperava, talvez, que ela fosse pegar diretamente do sofá. A calça, gente, lá demais. E essa parte aqui, que é de outra cor, cor de... Pois é. É. É isso que parece meio militar, assim, que eu não entendi. A máscara também. Aí um chapéu meio, aqueles chapéus de pescador. Um americano que vai pescar. O que eu mais gostei foi o tênis. O tênis parece aqueles tênis da... É uma marca, acho que ela nem existe mais, que era um hipopótamo. Você lembra? Que tinha um clipe lá da Vanessa Hudgens que fazia propaganda desse tênis. Como é que era o nome? O pessoal vai lembrar aí nos comentários. Não esqueci. Fez muito sucesso. Ali nos anos 2010, mais ou menos. Eu tinha vários desse tênis. Era com o D. Echo Unlimited. Ah! Nossa, sim. Agora eu lembrei que era de skatista. Isso. Agora, se tem uma pessoa que foi over... Foi over... Não sei. Foi o Lil Nas X. Assim. Eu achei que ele tava bem vibes Prince. Que eu gosto. É mesmo. Olha. É verdade. Tá bem feio. Mas eu usaria. Meio que uma roupa de personagem, né? Tipo... É um personagem Lil Nas X. Usaria essa roupa mesmo. É bem cafonona mesmo. Eu acho que ele sabe muito bem o estilo dele. Tipo assim. O cara é rap. Olha a roupa que ele usa. Ele é muito... Um iconezinho, né? Não vamos mentir. É aquela coisa, né? Tipo... Em mim ficaria ridículo. Mas dele tem tudo a ver com ele isso daqui. E ainda tem um óculos amarelo ali. É. É de coração esse óculos? Não, né? Não, né? Não. Uma estrela? Tipo de aviador. Ah, sim, sim. Ainda botou uma franjinha assim em cima. Ah, ficou massa. A cor. O cristal já gera bastante. É. Assim. Eu... A única mudança que eu faria aqui nele, porque ele é bem magro, né? Tipo, eu pegaria essa calça aqui, deixaria apertar e ela deixaria um pouco mais skinny. Porque ela tá bem... O defunto era maior. Eu amei. Nossa, velho. O pai foi muito da hora. Ai, eu tô doido pra comprar uma. Sigo na luta. Agora, uma que tava chique, bem anos 90 também, era a Xe. Gente, a Xe? Quantos anos tem a Xe? Anos 70? Por aí, né? Mais de 70. Mais de 70. Usando, gente. Olha, com as pernas de fora. E não parece nunca. Vocês têm noção que a mãe dela tá viva também? E que a mãe dela também parece ser irmã dela? Você nunca viu a mãe dela? Não. Procura a mãe dela pra você ver. A mãe dela parece ser irmã dela. Não parece ser mãe dela. Talvez quatro anos. E parece ter tipo 80, no máximo. Se tivesse tudo. Parece ter uns 70, alguma coisa. A Xe tem 74, tá? Olha isso, gente. 74 anos. Toda mocinha aqui, com as perninhas de fora. Ai, tá certo? Sim. Eu achei a roupa dela linda. Bem ouvir a Rainha das Trevas. Mas ainda linda. Parece uma versão daquelas roupas que ela usava na época do... Daquela música lá. If I Could Turn Back Time. Sabe? Que ela usava umas coisas de couro, assim. Umas meias rastanas. Só que essa parece uma versão um pouco mais comportada. É, eu acho que ela já entrou no Halloween. Ela vive no Halloween. É verdade. Mas eu gostei. Agora, o próximo, né? Só pra gente falar mais de homens, senão ia só ter mulher. Não é justo a gente só falar das mulheres cortadas. Que é o Tidal Assign. Que, gente... Um pouco mais de capricho, né? É uma premiação. Não. Sim. Não, isso aqui parece que ele foi naquela loja do Yukon. Comprou as roupas lá. Falou, Billy, me dá umas correntes. Um cigarro na mão, cara. Olha, isso daqui é um moletomzinho. Tipo aqueles de flanela mesmo, né? Sim. É um desleixo. A roupa de baixo parece... Tipo um aluno ousado de odonto. A parte de baixo. Ele saiu do consultório. E foi lá pra festinha. Ah, não. A Billie Eilish, por mais que esteja mal arrumada, muitas vezes... Mas pelo menos teve um conceito ali por trás, que a gente não sabe qual mais teve. O presente, com a ocasião. Os tecidos mais nobres. Não, foi desleixado esse aqui. Uma que caprichou foi a Julia Michaels. Caprichou tanto que ficou... Esse daqui é aquele clássico. Pensou demais, menina. Pensou num conceito assim demais. Podia ter pensado menos. É uma alface albina que ela tá usando. Sim. E ela tá com essa bota preta, que tipo, ela sumiu. Aí só aparece a parte de cima. Parece um fantochinho, assim, né? Um ventriloco. E o trem é de um ombro só. Pois ela ficou sem forma, né? Não dá nem pra ver aqui o braço direito da menina. Imagina o calor. A Bíblia tá em Los Angeles, né? Devia tá quente. E assim, roupa de um ombro só, eu imagino que você nunca fica ali equilibrado no frio, sabe? É, porque a graça é você mostrar o ombro, né? Se você bota um casaco, alguma coisa assim, matou o negócio, né? Eu acho bem cheio. Não gostei também, não. E ela é uma garota que parece ter uma atitude. Eu falei igual o velho. É, sim, sim, sim. Mas sabe... Olha, a maquiagem dela tá super legal, o cabelo. Ela tá impecável. Até a bota tá legal, mas é porque ela desapareceu com esse... Ela se apresentou com essa roupa, né? Eu imagino. Teve um excesso de conceito aqui nessa parte. Aí outra que... Não, é a Jane Lynch. Ela não foi do personagem, né? Continuou lá, a professora do Glee. Sempre a professora, é. Aliás, o que a Jane Lynch tava fazendo na Billboard? Um negócio de música? Se bem que ela era no Glee, né? Faz um pouco de sentido. Mas ela cantava no Glee? Acho que nunca chegou a cantar. Mas é outra que podia ter, né? Olha a Cher, miga. O tanto que a Cher tava lá. Uma coisa que eu achei legal foi o sapato. Que parece um sapato masculino, esse sapato que ela usou. Eu gostei. Sim. Essa parte de baixo eu gostei. Eu acho que... O que estragou foi porque esse terninho tá imenso nela. E essa camisa de baixo tá totalmente... Nada a ver com o restante, tá tipo... Não. Nada a ver. Não tem nada a ver. A gente é cardiologista. É, sim. Sim. Aí a outra que saiu do consultório e foi lá. Vou apresentar um prêmio aqui de... Olha. O que eu fiz da... Colocando os astros, as estrelas na linha de frente. O que eu fiz? Outra que... Ah, eu gostei. Pera. Não sei se eu gostei, não. Não sei. Qualquer brandy. Eu gostei de esse mono. Também. Mas ficou um bermudão. É, foi o que estragou. Volta pra casa, amiga. É uma bermuda, não é? Parece uma bermuda. E bem larga ainda, não é? Grande ainda. Não. É, eu também não. Gente, a Brandy... A Brandy, pra vocês terem noção, ela é dos anos 90. Olha a cara dessa mulher. Parece que ela tem... Não é um crack, né? Você tem ideia, o irmão da Brandy namorou, foi a Kim? Foi a Kim, não foi? Não. Ah, eu passava com a parte de cima. A parte de baixo, não. Eu também achei. Mas também achei que a parte de cima tá muito bagunçada. Tipo, até você saber que é um kimono. Porque parece ser uma coisa meio África, mas meio kimono também. E tem uma fita que passa aqui, né? É. Na barriga. É pra essas coisas do Romero Brito, né? Você olha rápido assim. Ah, legal. Aí você para pra ver direito e fala, meu Deus, o que que é isso? Ah, agora eu retiro meu elogio. Poxa, Bambi. Fica pra próxima, amiga. A maquiagem tava boa, né? Só pra não falar que tava... Tava, o cabelo tá legal. Osteio. Tava. Tá bem Destiny's Child. Tava bem Brandy mesmo dos anos 90. Uma que eu não entendi por que que tava no prêmio da Billboard é a Edson Ray. Ela não canta. Ela só dubla, que ela é tiktoker. E eu, assim, a roupa que ela foi, não tá muito Billboard também, né? Porque a Bíblia não é uma coisa... A gente espera um negócio mais jovial, mais não sei o que, né? Tá muito... Tá meio, sei lá, não sei nem como definir essa roupa dela. Eu acho que tem muito conceito nesse vestido. Muito conceito, mas pra ruim. Porque tem a Fender nas petiolas. E aí tem esse negócio que parece um fio dental. Tem essa transparência. Tem essa alça. Aí tem essa silhueta do meio. É muita informação que tem aqui. E é tudo colado, né? Isso aqui é colado, né? Ela também, no vestido. E, assim, preto sumiu no fundo. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei daquele... Lembro quando teve o casamento da Preta Gil? Que a Anitta foi e ela disse que ia com um vestido bem barato pra mostrar que você pode ir numa festa chique com um vestido barato. E ela foi com um vestido, tipo... Um vestido preto, super sem graça. E era, tipo, o evento do ano era o casamento da Preta Gil. E a Anitta, ela não tava no auge ainda, porque acho que ela tava... Não lembro em que era que ela tava. Mas era tipo Bang, eu acho. Ou era indo pro Bang, alguma coisa assim. Nossa, um vestido super nada a ver com o evento, assim. É igual esse aqui. Nossa, bem a vibes. Que é uma coisa passada. Tipo, ah, e vou fazer um super conceito pra Billboard. Se perdeu totalmente. Ah, é, são melhores. E tá só o vestido também. Porque se a gente pega aqui a maquiagem, o cabelo, parece que é ela mesmo que fez. Passou ali um negocinho rapidinho. Mas sabe que esse americano mesmo, ele não é de se montar tanto, né? Nessa coisa de maquiagem e cabelo, igual aqui no Brasil, né? Mas é a celebridade mesmo. Então não sei se é porque ela é tiktoker, que aí ela economizou. Nossa, tiktoker, jovem. Com essa roupa? É, não. Ela tá parecendo mais velha do que ela é? Sim. Ela tá parecendo que ela tá usando uma calcinha com franja em cima do vestido. Ah, não. Na verdade, sabe o que que parece? Parece um abridor de garrafa. Nossa! Esse decote é horroroso. Parece um abridor de garrafa. Tem o mesmo formatinho assim, aí tem um buraquinho pra você abrir a loja. Nossa, tá horroroso. Ó, se você gostou, você é de casa, comenta. Porque, né, às vezes a gente tá aqui xoxando e às vezes é paranoia nossa. E eu não gostei. Nesse vestido não é paranoia, não. E dizem o ar. A gente vai continuar esse vídeo no canal do Gregório, viu? Porque sem mais claridades pra falar, e essa é uma colab, respeita. Então, ó, o vídeo não acabou. A continuação tá lá no canal do Gregório. E, Gregório, a palavra está com você agora. Isso aí. Então, a gente continua xoxando, falando bastante. Xoxando não, analisando. 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 Lá no Detretas Show, no link da descrição. Então, siga a gente lá no Instagram, viu? Arroba aí o Gregório Martins. E é isso. E se inscreva no Detretas Show também, que a gente comenta tudo lá. Fazendo tudo. Por favor, comenta aqui seu look favorito. E assim, o que você menos gostou. E te espero lá no vídeo do Gregório, viu, gente? Um beijo, meu Enzo. Um beijo, minha Valentina. Tchau. Tchau.